Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o Pastor Frank Sou imparável Por que sou imparável? Porque depois que eu conheci o programa Você Imparável Eu me tornei um imparável E nesse período do curso, do programa Eu tenho alcançado coisas fantásticas na minha vida Eu tenho tido resultados maravilhosos na minha vida pessoal Na minha vida familiar Nós tivemos a oportunidade de fazer um curso presencial Com a doutora Mônica Oliveira E assim foi um dia todo E estava eu, a minha esposa, vários casais da igreja Pessoal, foi maravilhoso De lá para cá, a minha vida mudou E mudou muito pessoal, mudou muito Por que? Coisas que a gente não conhecia Sobre relacionamento pessoal, entrepessoal A gente aprendeu naquele dia E no curso Você é Imparável Tenho assim, aprendido coisas fantásticas Tenho me descoberto, tenho me achado Olha que legal, eu me achei Eu me encontrei, eu sei agora os meus valores Eu sei agora qual o meu potencial Que coisa boa A melhor coisa que tem na vida é você se conhecer É você ter um autoconhecimento Um autoconhecimento Isso é, você conhecer a você mesmo E eu estou me conhecendo cada dia mais Me descobrindo cada dia mais E com isso estou me tornando imparável Agora, eu estou assim, super motivado Super empolgado Porque essa mesma pessoa Essa mesma academia Que é a Academia Brasileira de Vencedores Ela está lançando agora um coach Um programa fantástico De formação em coach Em coach cristão Quer dizer, falando a nossa língua Porque como pastor É bom você estar em uma sala Em um ambiente Que fala a sua linguagem Que entende você E assim, eu estou assim Empolgado Estou maravilhado Por quê? Porque através da formação em povo Eu vou poder continuar ajudando as pessoas Que eu já estou ajudando Porque eu venho de um processo de emagrecimento E hoje, através do programa Você é imparável Eu já estou ajudando pessoas Na área de emagrecimento Então agora Como foi a formação em coach Eu vou me formar em coach E vou estar ajudando mais pessoas Na área de emagrecimento Então por isso que eu estou aqui Maravilhoso Eu estou empolgado, pessoal Porque ao saber dessa notícia Ao ter essa informação De que agora eu vou poder me formar Eu vou poder ter uma formação em coach Agora eu vou poder ajudar pessoas Com mais eficácia Vou poder ajudar pessoas Com mais assim Conhecimento Conhecimento de mim mesmo Conhecer as outras pessoas Pessoal Eu estou maravilhado Então eu já estava imparável Então agora Eu vou continuar imparável E é isso que eu quero deixar para vocês É esse recado que eu quero deixar para vocês E que Deus possa continuar abençoando A vida de vocês E olha só, pessoal Venha você Também ser um imparável Venha você também Ser um homem Uma mulher Que tenha um conhecimento De você mesmo Que Deus possa te abençoar Que Deus possa Estar Continuando abençoando A vida da doutora Mônica Abençoar a sua família Eu sou grato a Deus Pela vida dela A vida dessa família A família dela Tem sido uma benção Na minha vida Por que uma benção Na minha vida? Porque eles me proporcionaram Eu me conhecer E eu sou grato a Deus Mônica Alex Beijo no coração de vocês Amo vocês Tchau 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 Tchau